Se eu fosse comentar, prospecção, para quem trabalha com venda ativa, isso seria um dos pilares? Estaria dentro desse conjunto de informações? Sim, a prospecção é um dos pilares do processo da previsibilidade de vendas e eu diria que dos pilares que precisam ser levados em consideração e ter como atenção antes da venda, propriamente dita, é um dos principais. Porque é na prospecção que você, justamente, depois de um bom planejamento, você vai identificar qual é o cliente que você vai atrair para o seu negócio, qual é a forma que você vai atrair, a ferramenta que você vai utilizar, se você vai utilizar o embalde marketing, ou seja, a forma tradicional de prospecção, pegar o telefone, entrar em contato, fazer eventos, assim por diante, ou você atrair isso através do embalde, que nós chamamos que é o margem de atração, através das redes sociais, criando autoridade, gerando conteúdo. Essas são estratégias que você acaba utilizando e decidindo lá no planejamento. Mas a prospecção é fundamental por quê? Porque quando você vai prospectar alguém, independente de qual a ferramenta, lá no final do processo, você vai ter que conversar com alguém, não vai? Sim. Porque, na medida do possível, claro, hoje em dia a tecnologia está aí, a gente precisa utilizar, a gente utiliza software, utiliza, nós chamamos réguas de e-mails, réguas de vendas, um monte de termos aí que é utilizado. Mas no final do processo, você precisa conversar com uma pessoa, uma pessoa que toma uma decisão. E você precisa abordar essa pessoa quando você vai prospectar. Então, qual é a pessoa correta para ser abordada? Aonde eu encontro essa pessoa? São fatores que você precisa analisar. E, principalmente, de que forma eu abordo essa pessoa? Para criar confiança, conexão, o famoso rapport, que a gente ouve falar muito, né? Como é que eu faço essa abordagem inicial justamente para criar essa confiança? E aí, poder, quem sabe, ao decorrer do meu processo, né? Desenvolver negociações e negócios com essa pessoa, independente do canal e do segmento que você trabalha. Desenvolver, não há também, sabe? E aí, a gente vai mudar o meu processo. A gente vai fazer um... ... ... ...